Olá, eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Tudo bem com vocês, terceiro ano? Então vamos lá. Acompanhe comigo a nossa rotina da aula de hoje. Para hoje, nós teremos o estudo da unidade 23, que é sobre medidas, na página 179. Trocar ideias, algumas unidades de medida, na página 179 ainda. Na página 180, nós teremos unidades de medida de massa, nós vamos descobrir o que é isso. Unidades de medida de comprimento, na página 180 ainda. E atividade 1, nas páginas 181 até a 185. Não faremos a unidade completa e a nossa tarefa de hoje, apenas o exercício 1, na página 189. Tá? Essas que aparecem em azul, ficam para a nossa próxima aula. Então vamos lá. Medidas. Lá na página 179. Se você quiser, você pode colocar a data no espacinho em branco e acompanha comigo a leitura. Tá bom? Fazer uma leitura bem tranquila para vocês prestarem bastante atenção. Então vamos lá. Medidas. Na visita ao zoológico da cidade, Luan e sua turma ouviram atentamente os monitores. Olha, esses monitores aqui não é o da TV ou do computador, tá bom? São os professores e as pessoas que os acompanham, tá? Então Luan e sua turma ouviram atentamente os monitores falarem sobre os animais silvestres e a importância da preservação das espécies ameaçadas de extinção. Veja alguns animais que a turma observou. Eu sei que vocês estão estudando esse mesmo tema com a professora Michelle, a professora bonita, né? Eu gosto muito dela. Olha lá. Araras azuis e macacos. Agora nós vamos trocar ideias, né? Não são só aqueles animais, né? Mas tem muito mais. Então isso nós vamos pensar um pouquinho nesse momento. Olha, questão 1 do trocar ideias. Você já visitou algum zoológico? Ah, eu tenho certeza que se nós estivéssemos na escola, a sua professora ou professor faria, né? Visita ao rancho do peãozinho, que lá tem alguns animais bem interessantes. Mas como no momento nós não podemos, então você fica com as experiências que você já tem ou de alguns vídeos que provavelmente vocês têm visto ultimamente, né? Se você já foi ao zoológico, que animal chamou mais a sua atenção? Aquele que você acha que é mais forte ou mais veloz, né? Pensa aí, depois você responde para a sua professora, combinado? 2. Você já aprendeu nas aulas de ciências sobre os animais em extinção do Brasil. Quais são eles? Lembra disso? Olha, animais em extinção são aqueles que correm o risco, né? Os ameaçados de extinção correm o risco de não existirem mais. E em extinção é aqueles que não existem mais, né? Por algum motivo ou falta de alimento ou alguma outra coisa que os impediu de continuar se proliferando. Mas que pena, né? Quais são eles? Então aí você vai pensar, né? Tem alguns que nós já conhecemos. Algumas unidades de medida. Então no nosso dia a dia nós utilizamos várias medidas, né? Quando vai fazer uma receita, quando vai ao médico, né? Nós precisamos saber o peso para saber a quantidade de remédio que vai tomar. Então essa parte na matemática é muito importante, né? Sobre medidas. Há animais de todos os tamanhos. Tem os pequenos, tem os médios e tem os grandes. E também de diferentes pesos. Vamos conhecer algumas medidas de animais. Mas antes, que tal relembrar algumas e conhecer outras? Unidades de medida de massa e comprimento. Professora, que massa é essa? Será que é a massa do pão? Não, né? Aquela também é um tipo de massa, né? Mas não exatamente do que nós vamos tratar agora. Olha lá. Unidades de medida de massa. Na página 180. E acompanhem comigo a leitura. As unidades de medida de massa que você estudou no segundo ano são o quilograma, né? Que pode ser representado também pelas letrinhas K e G. E o grama, que é apenas a letra G. Algumas pessoas confundem e colocam GR, tá? Mas é apenas o G minúsculo. Essas unidades são usadas para medir o peso. Ah, professor, então já descobri. Essa massa equivale ao peso. Então, quando eu subo numa balança para descobrir o quanto eu peso, eu estou verificando a minha massa corporal, né? Todo o nosso corpo tem um peso. E ele é chamado de massa. Tudo bem? Então, nós podemos medir o peso de objetos, de animais, de pessoas, entre outras coisas. E para cada tipo de coisa ou pessoas e animais, tem um tipo específico de balança para poder medir. Tá bom? Você se lembra da correspondência entre o quilograma e o grama? Outro detalhe aqui, né? Parecendo língua portuguesa, mas é tudo junto. Grama, nós não podemos falar assim, ó, eu vou à padaria comprar 300 gramas de presunto. Eu tenho que falar 300 gramas, porque grama é uma palavra masculina. Tá bom? Então, eu vou tratar sempre de o grama e o quilograma. Então, quando tem um quilograma, equivale, né? É igual a mil gramas. Então, se você ler em algum exercício, mil gramas é a mesma coisa do que um quilograma. Tá bom? Então, vamos lá. Ou seja, se despejarmos um quilo ou mil gramas de açúcar em um recipiente. Recipiente é uma bacia, né? Uma travessa. Mas onde você vai usar para colocar o açúcar, no caso, é o recipiente. Estaremos despejando a mesma quantidade. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui um quilograma de feijão. E nessa mão, eu tenho um quilograma de farinha de trigo. Então, olha, um quilo, mil gramas. Um quilo, mil gramas. Porque eles têm pesos iguais nessa quantidade aqui. Tudo bem? Então, vamos continuar. Há também outras unidades de medida de massa. Então, quando a coisa ou o animal é muito grandioso, né? Eu uso essa medida aqui, ó. Tonelada. Tonelada é representado pela letrinha T minúsculo. Tá vendo, ó? De forma desse jeitinho aqui. É usada para medir coisas muito pesadas. Por exemplo, precisa pesar um elefante. Será que o elefante teria apenas gramas, né? Dá para transformar, mas o elefante tem toneladas, né? Se for um filhotinho, pesa menos, talvez quilogramas. Mas se for um bem mais adulto e mais gordinho, toneladas, tá? E o que é uma tonelada mesmo, professora? Olha aqui, ó. Uma tonelada é igual a mil quilogramas. Então, toda vez que tiver mil quilos, eu tenho uma tonelada. E duas toneladas, dois mil quilos, tá? Ou quilogramas. As duas formas de falar estão corretas. Ou seja, se um animal pesa mais de uma tonelada, ele pesa mais de mil quilogramas. Olha que interessante. Vamos lá. Essa parte não aparece na sua pochila, tá? São somente exemplos que a professora trouxe para vocês. Acompanha aqui comigo, olha. Vocês estão... Vocês se recordam, né? Do nosso material dourado, né? Nós temos o cubinho, que representa uma unidade. Nós temos a barrinha, que representam dez unidades ou uma dezena, né? É um grupinho de dez. E nós temos a centena, que é representada pela placa, né? Uma centena, cem unidades dessa. Ó, eu tenho cem cubinhos nessa placa da centena. E aqui no cubão, né? O cubo maior, nós temos mil unidades dessa. Professora, mas por que você está falando do material dourado? Só para nós fazermos agora uma comparação, né? Uma analogia. O que é isso? Olha só. Em vez de falar que esse cubinho, como ele representa uma unidade, digamos que agora ele vai representar um quilograma ou um quilo. Qual animal nós teríamos que pode pesar um quilograma? Aqui, ó, um exemplo. Arara vermelha. Ela é um... Esse é um animal que pesa, né? Em média, um quilograma. E que no material dourado seria representado por um cubinho. Um quilograma. Tudo bem? Aqui... Ah, já sei, professora. Se esse é uma dezena, então, esse cachorrinho Beagle... Isso mesmo. Dez quilogramas. Olha que graça. Aqui na centena, nós temos a onça pintada. Olha, cada animal tem a sua beleza, né? E a sua importância na natureza. A onça, ela pesa, né? É claro que depende de tamanho, de altura, de idade. Mas, em média, 100 quilogramas. Então, placa da centena, que agora para nós passa a representar 100 quilogramas. Olha lá o peso da onça. E aqui, né? No cubo maior, nós temos mil. Ou seja, uma tonelada. Ó, mil quilogramas ou mil quilos equivale a uma tonelada. Mas, professora, a girafa pesa tudo isso? Pesa, gente. Eu também confesso que eu não sabia que ela pesava tudo isso. Porque como o pescoço dela é bem longo e ela é toda elegante, né? Dá a sensação que pesa menos, porque ela é bem alongada. Mas, o peso da girafa é aproximadamente uma tonelada. É um peso bem, né? É um peso considerável. Então, vamos lá. Continuando agora na apostila. Página 180 ainda. Então, nós falamos sobre quilogramas, que é a medida de massa. Quando eu vou me pesar. Os bebês, quando nascem, eles são pesados, né? Então, assim, é uma unidade de medida muito importante para nós. Só essa que é importante? Não, nós temos mais. Olha aqui. Unidades de medida de comprimento. Ah, professora. A senhora tem um peso, né? Que era a minha massa. Mas, eu também tenho uma altura. Eu não contei para vocês quanto eu peso, né? É bastante, mas a altura eu posso contar. Eu tenho 1,60 de altura, né? Uma pessoa mediana, mais para baixinha. Ou seja, se a professora tem 1,60, vocês que têm entre 8, 9 e 10 anos, quanto será que você tem de altura? Você já sabe? Então, depois, se você descobrir, você também pode enviar para a sua professora ou conversar com quem cuida de você sobre a sua altura. Tá bom? Então, acompanhe a leitura comigo. As unidades de medida de comprimento que você estudou no segundo ano são o metro, né? Representado pela letrinha M, o centímetro, CM, e o milímetro, MM. Essas unidades são usadas para medir o comprimento, a altura ou a largura de objetos, animais, pessoas, e a distância entre uma cidade ou outra, e até de um país ao outro. Sabe quando eu falo assim, ah, são aproximadamente 300 quilômetros? Essa é uma unidade de comprimento, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui na régua, né? Ó, uma régua vocês têm, que vocês receberam, né, no material. Se vocês não estão com ela aí, vocês se recordam do que é a régua. Então, ela começa aqui no zero, essa mais comum que nós temos, e termina aqui no 30, né? Esse comecinho aqui, ó, ela não, a gente não pode considerar, tá bom? Até chegar no zero. Nós começamos a partir do zero. Então, nós temos, olha, do zero até chegar no um, um centímetro, que é essa medida aqui, ó. Centímetro. Aí, vocês já repararam esses risquinhos bem miudinhos, assim, são tão juntinhos, quase um em cima do outro? Essa medida é chamada de milímetro. E a gente representa por M, M, tá? Então, continuando a leitura aqui, olha. Você se lembra da correspondência entre o metro e os centímetros? Reparem bem na palavra, olha. Metro, centímetro, né? Essa aqui está dentro dessa, olha. Tá vendo? O metro é igual a 100 centímetros. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa corda aqui, olha. Esse pedaço de corda, nós temos aqui a medida equivalente a um metro. Olha só. Lembra que eu falei que eu tinha mais do que um metro, um e sessenta? Então, olha, tá vendo? Precisaria de outro pedaço de corda se eu fosse me medir através dessa. E aqui cabem 100 centímetros. Essa medida aqui, ó, do zero até chegar no um, é um centímetro. Do um até chegar no dois, mais um centímetro. E se eu pegar 100 desses centímetros, eu tenho um metro. Professora, mais um metro eu vou medir de assim ou de assim? Na posição que você precisar medir, tá bom? E vocês sabem como é que é medido, assim, a distância da Terra até outro planeta, outra cidade? É através de satélite. Ele tira foto de lá de cima do espaço, né? Porque se alguém fosse medindo com a régua, imagine, não ia conseguir terminar. Tá? Então, vamos lá. Continuando a nossa leitura, olha. Um pedaço de barbante com um centímetro de comprimento caberá 100 vezes em um pedaço de um metro. Há também outras unidades de medida de comprimento. Uma delas é o quilômetro. E nós representamos pelas letras KM, tá? Apesar de que quilômetro se escreve com Q, tá vendo? A abreviatura é KM, tá bom? Igual do quilo. Quilo pode se escrever com K ou também com Q. E as duas maneiras estão corretas. É usado para medir comprimentos maiores. Então, eu tinha o quilo, né? Para medir coisas menores, né? Agora, e tinha tonelada para medir coisas ou pessoas ou... Pessoas não, né, gente? Pessoas de tonelada. Ou animais. Agora, aqui, na medida de comprimento, eu também tenho essa variação. Então, se a medida é muito grande, de uma cidade até a outra, eu vou usar quilômetro. E um quilômetro equivale a mil metros. Tudo bem? Ou seja, um metro cabe mil vezes em um quilômetro, tá? Então, as medidas são assim. É uma que está dentro da outra maior, que está dentro da outra maior. E qual nós utilizamos? Aquela que é importante para nós no momento. A distância entre Brasília e Goiânia, por exemplo, é de aproximadamente 200 quilômetros. Vamos lá. Está vendo essa faixinha amarela? Ela representa, olha, como se fosse assim, um pedaço de corda de um metro também. E aí, o que nós faremos? Olha lá, para nós fazermos mais uma comparação. Se eu pegasse a régua e fosse medir aqui a minha corda de um metro, olha só que interessante. Eu utilizaria, olha, coloquei a régua aqui, 30 centímetros, né? Mais uma vez a régua, mais 30 centímetros, olha, 30 mais 30, 60 e mais 30, 90 centímetros. O que isso significa? Que a medida de três réguas, se eu for comparar, eu ainda não consegui formar um metro. Por quê? Ainda ficam faltando 10 centímetros. Porque, olha, 30 mais 30, 60, mais 30, 90. Para chegar no 100, 10 centímetros. Então, para nós termos uma noção, né, do que seja um metro, um pouquinho mais do que três réguas enfileiradas, tá? E quanto a esse pouquinho? 10 centímetros. Olha que interessante. Agora, lá na página 181, continuando. Leia os textos a seguir sobre o lobo-guará e a girafa. Em seguida, resolva as questões. Olha que interessante, gente, o lobo-guará e a girafa toda estilosa, olha. Lá das alturas, comendo, nem se importando muito, né, assim? Com a vida, ela é toda tranquila. Vamos lá. Aqui, olha, na apostila de vocês, na página 181, nós faremos a leitura desse texto. Ele é o mesmo que vai aparecer aqui agora, olha. Só que a professora colocou com letra maior para facilitar a leitura pela TV, combinado? Então, vamos juntos? Ele é o maior canídeo da América do Sul. Ixi, professora, o que é canídeo? Canídeo é uma família de mamíferos. Mamífero é quando o animalzinho, ele nasce, ele mama na mãe, mas depois de um tempo, ele passa a comer carne, tá? Então, ele é o maior canídeo da América do Sul, com aproximadamente 115 centímetros de comprimento. É também um dos mamíferos mais ameaçados de extinção, devido à destruição dos cerrados que habita. Então, o tipo de vegetação que ele gosta de morar, está sendo devastado, queimado, e nisso vai matando toda a família de lobo-guará. Essa devastação ocorre para que haja plantações de soja, soja é utilizada para fazer aquele óleo que nós utilizamos para cozinhar, e criação de pastos para o gado. O lobo-guará é um animal noturno, ou seja, ele gosta de descansar durante o dia, e durante a noite ele sai para caçar e fica acordado. Isso quer dizer animal noturno. E para procurar alimento, ele chega a percorrer até 30 quilômetros. Olha, daqui em colina, né, tem aproximadamente 16 quilômetros. Então, ida e volta de colina, o lobo consegue percorrer até ele encontrar uma caça. E isso numa única noite. Ou seja, é um animal bem veloz, né, e forte para conseguir todo esse desempenho. Seu peso ao nascer é de 350 gramas, gente. Ele nasce bem pequenininho. Sabe aquele saquinho de molho de tomate? É aquela medida que nasce um lobo-guará. E quando o adulto chega a pesar entre 25 e 30 quilogramas, ou seja, ele não é um animal tão grande, tão pesado, né? Ó, 25 e 30 quilogramas. Vocês perceberam que aqui no texto, olha o que nós fizemos, olha. Nós marcamos, né, sublinhamos, esse é o termo correto, né, ou destacamos todas as medidas que aparecem lá, olha, que nós estamos estudando. Então, aí na sua casa, você também pode pegar um lápis vermelho ou de outra cor, ou até mesmo o lápis escrever, e sublinhar ou circular todas essas medidas que aparecem no texto. Tudo bem? Que agora nós vamos utilizar para fazer atividades. Aí tem mais uma informação aqui, olha. Os canídes constituem uma família de mamíferos carnívoros, é o que eu falei para vocês, né, que come carne. Mas quando ele nasce, ele mama na mãe, que inclui o cachorro, o lobo, o coiote, a raposa, entre outras. Professora, o cachorro, meu cachorro come ração, mas o hábito dele, ele gosta de carne. Então, quando nasce o filhotinho de cachorro, né, ele mama na mãe e depois a orientação dele é carnívoro. Agora nós faremos a leitura na página 182, certo? E a mesma coisa, olha, esse texto que aparece na apostila de vocês é o mesmo que está aqui, só um pouquinho ampliado, tá? Para facilitar a nossa leitura. Um bebê de girafa desenvolve-se no corpo da mãe, ou seja, quando ele está lá na barriga da girafa, ele precisa formar todos os órgãos e crescer até ele estar pronto para o nascimento, né? Que nem um bebê na barriga da mãe. Só que na barriga de uma mulher, o bebezinho precisa ficar quanto tempo, hein? Nove meses, né? Mas o bebezinho da girafa, olha, 14 meses, ou seja, mais de um ano. Passa um ano inteiro, mais dois meses, aí que ele está pronto para nascer. E frequentemente, nasce apenas um filhote de cada vez. Então, tem animais, né, que quando vai ter o filhote, tem vários, a girafa demora todo esse tempo e só nasce um de cada vez. Mas também, gente, olha o tamanho de uma girafa, né? Quando a mãe está em pé durante o nascimento do filhote, este cai de uma altura de quase dois metros. Olha só, imagina um bebezinho que acabou de nascer, cair no chão dois metros de altura, mais alto que a professora Roberta e cai. Se fosse um humano, não resistiria, né? Mas o bebê da girafa, o filhote, é bem forte, porque já nasce caindo. Então, por isso ele fica tanto tempo se preparando na barriga da mamãe girafa. Ao nascer, a altura do filhote varia entre 150 e 170 centímetros. Gente, lembra que eu falei para vocês que eu tinha 1,60? O bebê da girafa já pode nascer maior do que a professora, né? Eu sei que eu não sou muito alta, mas um bebê maior do que um adulto, né? Não é interessante? Mas quando adulto, este é o animal terrestre mais alto que existe, né? Então, por isso ele já nasce bem, né? Bem alto, se comparado com humanos. Olha lá, aparece aí na sua postila, tem, né? A girafa e o filhote dela. O filhote já nasce bem evoluído. Então, agora, o que nós faremos? Atividades. Então, vamos lá. Na página 183, 1. Anote no quadro abaixo as medidas de comprimento, de massa, né? Ou seja, peso e de tempo que aparecem nos textos. Lembra que eu falei para vocês? Vamos grifando que depois nós vamos utilizar. É agora. Vocês têm essa tabela também e nós vamos completar juntos. Aí, esse texto aparece aqui, ó, para nos auxiliar, né? Então, olha lá. Aparece aqui, ó, 115 centímetros. Será que eu posso colocar em qualquer coluna dessa, professora? Olha, 115 centímetros é medida de comprimento, então. Correto é colocar aqui, tudo bem? Outra. Olha, 30 quilômetros. Será que é massa? Eu peso e falo, nossa, eu estou com 30 quilômetros? Não! Então, eu preciso colocar aqui também, olha. Medida de comprimento. Depois, nós temos aqui, olha, 350 gramas, olha. Gramas é peso, porque é a medida de massa. Então, aqui na coluna do meio. E nós também temos 25 e 30 quilogramas, né? Coloco 25 primeiro e depois 30 quilogramas. Ah, professora, o texto cadê? É porque nós já finalizamos aqui, tá vendo, ó? Medidas de comprimento e medidas de massa. Esse do primeiro texto, tá? Agora, do segundo texto. Então, quem ainda não grifou, vai grifar lá na sua postila. 14 meses, 2 metros e 150 e 170 centímetros. Para fazer o quê? Encaixar aqui nessa tabela, respeitando se a medida de comprimento, massa ou tempo. Então, vamos lá. 14 meses, o que eu estou medindo aqui? Isso mesmo, tempo. Então, vem aqui nessa coluna. 2 metros, 2 metros. Eu posso falar, nossa, foi ontem, já se passaram 2 metros? Não, né? Então, aqui, ó, medida de comprimento. E 150 centímetros. Olha lá, ó. Também, né? Como 150 centímetros, está falando sobre a altura da girafa filhote. E 170 centímetros também corresponde a uma medida de comprimento. Tá? É só prestar atenção. E se você tiver dúvida, você pensa assim, Ai, será que eu posso falar, já se passaram 350 gramas? Se ficar muito estranho não combinar, não é aquele. Tá bom? Então, agora, continuando. 2. Uma fêmea de lobo-guará gera aproximadamente 3 filhotes a cada gestação. Então, cada vez que ela tem filhotes na barriga, né? Pode ser até 3 de uma vez, né? Considerando o peso comum dos filhotes dessa espécie, qual seria o peso total dos 3 filhotes? Se nós possamos contar todos juntos. Então, olha lá. Olha lá o lobo-guará. Essa figura, né, não tem na postila de vocês, tá? É só para ilustrar o problema, para nós nos lembrarmos de quem ele é. E o texto que fala sobre a vida e os costumes dele, certo? Então, olha lá. Um filhote, que eu falei para vocês, 350 gramas, é aquele sachêzinho de molho de tomate que vem pronto. É o peso aproximado de um filhote comum. Mas aqui está falando de quantos filhotes? De 3. Então, olha aqui. 3 filhotes, 350 gramas, mais, né? 2 filhotes, 350 gramas, mais 350 gramas. Então, aqui tenho 1, 2 e 3. E se eu quero saber o peso dos 3 juntos, eu tenho que fazer o quê? Somar. Mas vocês repararam que são medidas iguais que nós estamos somando? Então, nós também podemos utilizar uma outra operação, né? Que tem lá, que é a tabuada. Isso mesmo. É a multiplicação. Certo? Então, olha. O peso total seria de 1.050 gramas. Professora, como você percebeu que tem 1.050 gramas? Porque eu fiz o cálculo. Então, vamos lá. Olha. Unidade dezena. Certo? Centena. Então, vamos lá. 350 multiplicado por 3. E eu vou passar o traço e vou multiplicar. Então, vamos lá. 3 vezes o 0, 0. 3 vezes 5, 15. Olha como eu faço para colocar o 15. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, eu tenho aqui, olha, 1.050. 1.050 o quê? 1.050 gramas. Descobri o peso de quê? De 3 filhotes juntos. Filhotes de quem? Do lobo guará. Certo? Então, agora vamos para o próximo. 3. Reescreva as medidas dos itens abaixo, usando os símbolos das unidades de medida de comprimento, metro e centímetro. Exemplo. 118 centímetros é igual a 1 metro e 18 centímetros, pois 118 centímetros é igual a 100 centímetros mais 18. Ou seja, 6 centímetros, lembra que eu tenho aqui, né? E esse aqui, mais 18. Agora, aqui na nossa atividade, diz o seguinte, na A. Um filhote de girafa pode medir 170 centímetros. Olha aqui. Aqui tem 100, certo? E nesse meu outro pedaço de corda, tem 70. Então, olha só. Aqui tem 1 metro e 70 ou 170 centímetros. Tá vendo? Colocar no chão, ó. Pra comparar comigo. Tá vendo que a corda ficou maior do que eu? Porque eu tenho só 1 e 60, certo? Então, olha lá. 170 centímetros ou 1 metro, né? Que foi aqui, ó, na minha corda. E 70 centímetros de altura. Certo? 10 centímetros é mais que a professora. Agora, B. O comprimento aproximado do corpo do lobo-guará é de 115 centímetros. Ou, nós também precisamos transformar ali. Olha lá. 1 metro e 15 centímetros. Então, aqui, ó. Meu pedaço de corda tem 1 metro ou 100 centímetros. E nesse meu outro pedacinho tem 15 centímetros. Eu vou colocar eles aqui, ó. 115 centímetros, certo? Ou 1 metro e 15 centímetros. Viu que fácil dessa maneira? 1 metro e 15 centímetros. Sobre o comprimento aproximado do corpo do lobo-guará, ou seja, 115 centímetros, que eu mostrei para vocês aqui, né? Os dois pedaços de corda. É possível afirmar que toda vez que eu tenho esse tipo de problema, eu preciso ler todas as alternativas. Então, olha. Ah, é maior do que 1 metro? Olha aqui. 115 centímetros. É possível afirmar que é maior do que 1 metro? Será que é maior? Está entre 2 e 3 metros. Olha, se a professora mostrou aqui que essa corda tem 1, né? E essa daqui tem 15, será que passou de 2 e chegou até no 3? Impossível, né? E C é menor do que 1 metro? Olha, se aqui tem 1 metro e ainda precisei de outro pedacinho, significa que é maior do que 1 metro. Então, agora nós já temos a nossa alternativa correta, tá? Então, nós precisamos analisar todas as alternativas que aparecem, para ter certeza daquilo que nós aprendemos. Continuando. Na página 184 ainda, atividade 5, né? Um probleminha também. O lobo-guará consegue percorrer 30 quilômetros em uma noite. Se ele sair durante 5 noites e percorrer essa distância em todas elas, quantos quilômetros irá percorrer no final desse período? Então, digamos que ele faz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, porque são 5 noites. A pergunta do problema, quantos quilômetros irá percorrer no final desse tempo? Desses 5 dias, né? Ou 5 noites? Então, vamos analisar. Olha, na primeira noite ele percorreu 30 quilômetros e na segunda também. Na terceira noite, mais 30 quilômetros. E na quarta, mais 30 quilômetros, né? Porque são 5 noites. Então, na quinta, mais 30 quilômetros. Nós podemos resolver de duas maneiras, né? Eu posso somar tudo isso, porque eu estou contando tudo junto. Ou também eu posso multiplicar. Por quê? São parcelas iguais, tá vendo? 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. E eu sei que são 5 vezes que aparece o 30 aqui. Então, como eu posso resolver? Vamos fazer aqui comigo as duas operações. Então, vamos lá. Opa! Deixa a professora pegar aqui. Aê! Muito bem. O que fixa? Então, vamos lá. Vamos começar pela multiplicação. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, nós temos 30, que eu vou multiplicar 5 vezes, porque são 5 noites que ele percorreu 30 quilômetros. Então, vamos lá? 5 vezes o zero, ou nenhuma vez o 5? Zero mesmo. 5 vezes o 3, ou 3 vezes o 5? 15. 150. 150 é o quê? O que eu estou multiplicando? Quilômetros. Então, eu já descobri que ele percorre, nessas 5 noites, 150 quilômetros. Eu disse que havia duas maneiras, né? Mais uma maneira. Então, vamos para a próxima, que agora nós vamos utilizar a adição. Então, ela fica mais comprida. A professora vai virar aqui. Então, eu vou somar 30, mais 30, mais 30, eu não preciso colocar outro sinal de mais. mais 30, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, mais 30. Então, olha como fica comprida. 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, 0. E agora eu venho somando 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15. Eu tenho o mesmo resultado, né? Porque eram os mesmos dados de cada continha, cada algoritmo. Mas eu acho mais tranquilo fazer a multiplicação, ou seja, ganhamos tempo, certo? Então, vocês podem fazer das duas maneiras, mas é interessante prestar atenção em cada uma que vocês estão fazendo. E agora nós podemos colocar a resposta. Página 184 ainda, probleminha 6. Uma girafa que pesa 780 quilos, pesa mais ou menos de uma tonelada. Por quê? Olha só, lembra que no começo da aula eu falei para vocês que uma tonelada é igual a? 1.000 quilogramas, olha. Uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas. 1.000 quilos é mais ou menos do que 780. Pensa que se eu estivesse contando de 100 em 100, olha aqui. 700, depois teria 800, 900, 1.000. Ou seja, a girafa pesa menos, muito bem. Essa girafa pesa menos de uma tonelada, pois 780 quilogramas é menor do que 1.000 quilogramas. Tudo bem? 7.000, na página 185. As balanças são instrumentos usados para medir o peso de objetos, pessoas, animais, entre outras coisas. Existem vários tipos de balanças. Olha, aqui nessa balança A, é uma balança que, olha lá, ela permite pesar de 250 quilos até 3.000 quilos. Balança B. Esta balança permite pesar até 30 quilos. Tem outros tipos de balança também, dependendo do material que nós precisamos pesar. Olha lá, está vendo? A. Uma girafa pode pesar aproximadamente 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilos. Qual das duas balanças é a mais indicada para medir o peso desse animal? E por quê? Olha elas aqui, para nos relembrar. Essa balança somente até 30 quilos. E essa daqui, de 250 até 3.000 quilos. Então, qual é mais indicada para medir o peso desse animal? É isso mesmo, a balança A, porque ela suporta até 3.000 quilos. Uma tonelada, 1.000 quilos. Aqui, a balança não suportaria, ela quebraria toda. Olha lá, por quê? Porque a girafa pesa aproximadamente 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilos. E esse peso está entre 250 quilos e 3.000 quilogramas, certo? Então, tipo A de balança. Na página 185 ainda, a parte B. É possível usar a mesma balança para medir o peso de um filhote de lobo guará ou de um lobo adulto? Será A? Olha lá. Essa daqui, ela suporta até 30 quilogramas. E a primeira, de 250, o que significa que ela parte de 250 quilos? Porque se tiver 30 quilos, coloca aqui, nem vai marcar nenhuma medida, nenhum peso. Porque ela é uma balança apropriada para medir coisas mais pesadas, né? Do que 250 quilos. Então, qual delas pode ser usada e por quê? Então, olha só. Sim. Qual delas pode ser usada? A balança B. Olha lá, que suporta até 30 quilos. Por quê? Porque um filhote pesa por volta de 350 gramas. E um lobo adulto pesa entre 25 e 30 quilogramas. Ou seja, essa daqui vai até o peso de um adulto, o peso final, que é 30 quilos. Certo? Então, é possível usar a balança B para pesar os dois. Certo? C, ainda na página 185. É possível pesar ao mesmo tempo dois lobos Guarás usando a balança B? Por quê? Aquela balança que só suporta 30. Olha lá, tá vendo? Até 30 quilos. Depois ela não resiste, ela não aguenta. Então, não. Porque dois lobos Guarás adultos, eles podem pesar 50, porque se ele tiver 25, dois adultos, 25 mais 25, 50 quilos. Ela só resiste até 30 quilos. Há 60 quilos, porque se for adulto e tiver 30 quilos, 30 mais 30, 60, passa da capacidade dessa balança. Então, a capacidade máxima da balança B é de 30 quilos. Mais do que isso, ela não vai registrar a medida correta. E chegamos ao final da nossa videoaula, né? Mas temos a tarefa. É somente o exercício 1 na página 189. Vocês têm um texto para ler e fazer a mesma coisa que nós fizemos em aula, né? Você pode grifar todas as medidas do texto e separar. Medida de comprimento, medida de massa, que é o peso, e a medida de tempo. Então, tchau e até a nossa próxima aula!